E chegou aquela época do ano novamente, isso mesmo, o Natal, a louca, nada a ver. Gente, é aquele momento, é o momento de anunciar a expedição Femingos. De novo, se você não viu ainda no Insta, por favor, tem um vídeo maravilhoso. Mas se você ainda nem tem ideia do que pode ser uma expedição Femingos, eu te explico. Ou melhor, eu te mostro. Femingos, Femingos, Femingos. Femingos, Femingos. Se me amarei Se me amarei Se me amarei Apesa, apresenta, meu pai Boa noite Vamos viajar juntos Como isso acontece Alguns anos atrás eu conheci essa agência de viagens Aqui de Curitiba, perfeita Chamada Welcome Trips E a gente começou a fazer essa parceria Que é a Expedição Femigos Que basicamente eu monto um grupo De viajantes vindos aqui do canal Sem seguidores, amigos Quem quiser fazer parte Pode entrar no nosso grupo Então a gente monta viagens e viaja junto E é perfeito, maravilhoso Pessoas criativas E meu foco sempre foi se conectar A gente vai em grupos pequenos pra poder se conectar A gente tá lá pra tipo Fazer amizade, tá próximo da natureza Conhecer o mundo juntos E pela primeira vez O destino agora é internacional Nós já fomos então pro Jalapão Foi a nossa primeira Expedição Depois a gente foi pra Amazônia Que foi incrível E depois fomos pros Lançóis Maranhenses Então a gente já conheceu Coisas maravilhosas aqui no Brasil E a gente achou que era a hora De se aventurar para fora A gente precisa definir o destino Da próxima Expedição Feliz Com certeza Ok, gostei da energia Mas tá difícil Porque a gente já foi pra Floresta Amazônica Jalapão, Lançóis Maranhenses E tudo isso é muito icônico Eu não sei o que fazer Já sei A gente devia sair do país Boa Vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez Vamos pra um lugar frio Gosto Um deserto Não era o que eu tava pensando Quando você disse frio Mas tudo bem O que você acha de treinar sua espanha Deus meu Estás pensando no que eu estou pensando? Que é o estrelado? Paisagens que parecem de outro mundo? Montanhas levadas ao fundo? As cordilheiras Deserto do Atacama, Chile Então nós vamos para o deserto do Atacama, Chile Absolutamente incrível A gente vai em junho, dia 8 ao 13 Então a gente pega ali o feriado de Corpus Christi Porque isso ajuda Já que somos todos trabalhadores Ou estudantes Ou ambos O ferro vai ser a primeira vez Que estaremos fazendo uma viagem no frio Vai ser diferente Vamos falar espanhol Ou não Tá tudo bem A gente não precisa A gente sempre vai ter guias A melhor coisa desse tipo de viagem Em grupo É que você não precisa se preocupar com nada É muito bom pra quem não tá acostumado a viajar Quem vai viajar sozinho Quem tá saindo do país pela primeira vez É muito bom Porque você não precisa se preocupar A gente se cuida tudo pra gente Eu sinceramente já viajei por conta várias vezes E nada se compara a viajar com a expedição Femingos Porque eu não preciso me preocupar com nada Eu vou bem plena Entro no carro Saio do carro Tira foto Olha a paisagem Come comida boa Conversa A gente joga jogo A gente normalmente Isso já tá virando tradição Nas expedições Femingos Nos intervalos A gente joga jogos E temos a nossa A Leia Que virou uma grande amiga Que a gente se conheceu Na expedição Amazônia Que ela também foi nos lançóis E ela também vai agora pro Chile Ela é a nossa oficial mestre dos jogos Porque enfim Ela não vai gostar Que eu fico fazendo propaganda dela aqui Mas é verdade Vai ser muito legal E a Leia já está no grupo Então é isso gente As vagas já foram abertas Eu vou deixar o link aqui embaixo Basicamente essa viagem Inclui tudo Menos a passagem Porque a gente não sabe De onde você tá vindo Mas esse é grande pacotão Assim É tudo que a gente precisa De guia, transporte, hotel Alimentação Só dois jantares Que não estão inclusos Porque é um dia Que a gente vai tipo No barzinho ali No centrinho De São Pedro do Atacama E daí cada um Vai poder comer onde quiser E também num dia Que vai ter um passeio opcional Como era opcional Só nesses dois dias De resto gente Vocês vão ver Tá tudo descritinho O que que tá incluso Mas basicamente Não se preocupa com nada A agência pode te ajudar A comprar passagem Se você quiser O valor vai tá lá também Então não deixem de conferir Todas as informações Bem certinho Aqui no link Claro que por ser Uma viagem internacional Ela é mais cara A gente sabe A gente tá falando Numa cotação em dólar e tal Mas eles fizeram O melhor preço Pacotão que eles podiam A gente sabe Nossa fez tudo assim Nos mínimos detalhes Pra ter certeza Que ia ficar uma experiência Muito legal E é isso né Pela experiência Uma experiência de vida única A gente não costuma repetir Destino Então isso é uma coisa Que é bastante A gente perguntar Ai Fê eu quero muito Ir pro Atacama Se eu não for agora Vai ter outra de novo O mundo é muito grande Então provavelmente A gente vai fazer Pra outros lugares Como a gente vem fazendo Até então Então é meio tipo Se esse é o seu destino De escolha Se você quer muito Conhecer esse lugar Aproveitar agora A gente nunca tem marcado Assim qual que é a próxima Né Essa é a que a gente tem Que a gente sabe De certeza A gente sempre vai anunciando Cada uma expedição por vez Então venham com a gente Junho agora Nossa eu tô muito animada Ah importante Metade das vagas já foram Então a gente tá Nas últimas mesmo Então se você quiser Fica de olho E conversa com a Lorena A gente tem um botão Do WhatsApp Lá no site Que é só clicar lá Você vai direto Falar com a Lore Perfeita Que ela trabalha na agência Então Ela é a pessoa Que sabe de tudo E ela pode tirar Qualquer dúvida Que você quiser Mesmo Medos, apreensões Ela nos ajuda A gente sempre chega lá Na expedição E uma coisa que todos Temos em comum Além talvez De conhecer o canal É que conhecemos a Lorena Porque nesse processo Todo mundo acaba falando com ela Ela é muito querida E a agência Tá sempre cuidando da gente Sabe Eles fazem do jeito Que a gente pegue Os voos mais próximos Mais parecidos Vai juntando a galera Se vem da mesma cidade Tenta organizar Tudo isso pra gente Então a agência Pode ajudar com isso também Enfim Tem alguns vídeos Aqui no canal Dos travel journals Que eu faço Das outras expedições Inclusive eu tô devendo O dos lançóis Mas bem Eu vou deixar aqui Linkado aqui embaixo Então caso você queira Saber mais Ver mais mesmo Como é a experiência Da expedição Tem tanto esses vídeos Quanto nos meus destaques Do Insta Se você sentiu o chamado O chamado do deserto O chamado da tua cama Bora lá Que pode ser A sua hora agora Vai ir exatamente Quem tiver que ir Eu sempre faço essa magia Eu jogo pro universo E sempre dá certo E é verdade Os grupos são assim Fenomenais Cada vez é uma experiência Diferente Nós temos alguns viajantes Que repetem a expedição Que é muito especial Tem gente que já foi Em uma, duas, três viagens Tá indo agora também E é isso Vejo alguns de vocês Em junho Que loucura Meu Deus Ok Agora vocês também foram avisados Quem só usa o YouTube Agora todo mundo está sabendo Eu demorei Mas eu vim E ainda tem vaga Pra vocês também Então vamos lá Vejo vocês no Chile Se não Vejo vocês aqui Neste mesmo canal Hum Hum